Opa, opa, opa Opa, opa, opa Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba é misto de maracatu O samba de preto veio, o samba de peduto Mas que nada, we gon' make you feel hot The pieces of German is heating up somebody Opa, 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 opa Sergio, play your piano Sergio, play your, yo, 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 yo Vamos lá. Vamos lá.